Aqui no resumo do dia, a Câmara é notícia. Mudança de cadeira aqui na Câmara Municipal de Cuiabá. Dê licença ao vereador de Lemário, candidato à reeleição. Sai e entra o vereador Neno, liderança comunitária do bairro Pascoal Ramos. Você sai para dedicar mais a campanha, mas está sendo muito bem representado aqui pela competência, pelo trabalho do Neno, que tem serviços prestados aqui em Cuiabá, né vereador? Olha Augusto, quando você se elege por um partido ou por uma coligação, você não se elege sozinho. Você se elege para alcançar o coeficiente com a soma de votos de todos os candidatos do partido ou da coligação. O vereador Neno, ele ajudou a minha coligação em 2012 a eleger quatro vereadores e o vereador de Lemário foi eleito entre esses quatro. De forma que agora, na campanha, eu estou me licenciando para que eu possa ter mais tempo para ir para as ruas, levar as minhas propostas para a população, fazer o corpo a corpo. E penso que é salutar, abrir o espaço para o vereador Neno, nosso primeiro suplente, que tem um trabalho comunitário muito forte na região do Grande Cochipó, ali no Pascoal Ramos, onde teve a bandeira ele da construção da UPA do Pascoal Ramos. Neno, como é que você recebeu essa oportunidade, dada pelo vereador de Lemário, de ser vereador, de trabalhar pelo seu povo? É com muito orgulho que eu assumi essa cadeira. É uma cadeira tão importante, porque substituir o vereador de Lemário Alencar, para mim é com muito orgulho, um vereador muito atuante, que defende a sociedade com muito brilhantismo. Você, em pouco tempo, já aqui na Câmara, apresentou várias indicações, duzentas indicações, um trabalho que você já vinha realizando há muito tempo, e agora, como vereador, teve essa oportunidade de apresentar essas sugestões ao prefeito Mauro Mendes. Sim, essa sugestão ao prefeito Mauro Mendes é muito importante para a sociedade, porque a sociedade quer o poder executivo mais próximo do cidadão. É porque o cidadão, hoje, ele não tem aquela facilidade de falar com o prefeito. Então, através da Câmara de Vereador, nós estamos levando essas reivindicações da nossa comunidade, da sociedade, e queremos aqui que o próximo prefeito ouça o movimento comunitário, ouça a sociedade, lembrando os velhos tempos do nosso amigo Roberto França, que Roberto França, para mim, ele foi o melhor prefeito de Cuiabá para o movimento comunitário.